Tudo bem, Edmilson? Tudo bom, tudo bom, Cotinho. Como é que está a programação dessa festa? Como é que está a programação dessa festa dos melhores do ano? O Prêmio João do Vale no próximo dia 16. Tudo bom, Cotinho. É só esclarecer que a gente está com dois microfones, porque eu pedi que a entrevista fosse gravada, porque eu preciso divulgar ela na internet. Essa matéria, porque é uma matéria que nós vamos esclarecer alguns detalhes sobre o nosso projeto. Beleza? Então, como estão os preparativos do Prêmio João do Vale 2011? Está a todo vapor. As enquetes foram um sucesso. Foram 75 enquetes, 75 categorias, onde as pessoas votaram e escolheram os melhores do ano de 2011. Inclusive, como você já adiantou, queria parabenizar o programa Na Mira da Record, do apresentador e repórter Chico Corinto, que ganhou, foi escolhido como o repórter do ano. E também eu queria saber se eu posso anunciar alguns vencedores aqui ao vivo, aproveitar o espaço para anunciar e falar um pouco da festa. De forma nenhuma, nós vamos falar justamente dos grandes profissionais da cultura, da saúde, da educação, que é o que as pessoas estão aguardando com muita ansiedade. Então, professor, a categoria professor, quem foi o escolhido foi o professor Romildo Rios, professor de literatura e língua portuguesa, queria parabenizá-lo. Então, outra categoria importante, agora eu vou falar aqui de uma concorrente, a apresentadora e radialista Lucilene Veras. É, nossa amiga. Nossa amiga Lucilene Veras também foi premiada, ganhou a enquete e vai participar da nossa premiação. Poeta. Na categoria de revelação cultural, a gente desmembrou porque não dava para escolher apenas uma revelação, uma personalidade da cultura. Então, nós desmembramos a categoria. A Gleice Krause, a cantora, né, revelação musical ficou para a Gleice Krause. Poeta. Ficou o poeta Moisés Abílio, foi escolhido, indicado poeta. Banda, Zequinha Ribeiro e Banda, que inclusive vai participar do evento no dia 16, Zequinha Ribeiro. Deixa eu me lembrar. Ah, o Garrincha ganhou como cantor popular, artista da terra. E também uma pessoa da filantropia, que exerce um lindo trabalho, que é a Lourinha. Também vai ser homenageado pelo belíssimo trabalho. Uma personalidade da justiça, o juiz de direito, doutor Cristóvão, ganhou a categoria, também vai ser premiado. E eu queria também falar sobre a personalidade da saúde, que não poderia envolver médicos, porque já temos a categoria de médico. Então, escolhemos um profissional da saúde para poder ser premiado. E quem foi escolhido foi a Ana Paula Pinheiro, que é diretora do Hospital da Trisidela, é uma enfermeira formada no Centro Universitário do Maranhão. E a Ana Paula, infelizmente, ela não vai poder participar, porque ela vai estar viajando. E o que eu queria fazer, aproveitar aqui, mandar um, lógico, aproveitar e dar um direito de resposta para a segunda colocada dessa pesquisa da saúde, que é a técnica de enfermagem Jaqueline Fernandes, que ela divulgou no Facebook dela hoje, me surpreendeu, que ela falou que os profissionais só vão ser premiados quem pagar 600 reais para mim. Então, eu fiquei chocado com esse comentário da Jaqueline, que é minha amiga, e eu fiquei impressionado. Só poderiam ser homenageadas mediante esse pagamento. Mediante esse pagamento. E eu fiquei estarrecido, eu falei, não, deixa eu ir na televisão, fazer uma nota pública, pedir para gravar aqui, que a Jaqueline está completamente equivocada em relação ao que ela falou. O que é os 600 reais que ela comentou? Nós compramos um pacote de mídia na TV Record, na TV Cidade, nas rádios, nós vamos fazer uma grande divulgação das empresas vencedoras. E, logicamente, que isso tem um custo muito elevado. Nós vamos alugar o Clube Estação Cidade, nós vamos fazer um buffet com bebidas, com salgados, tem a banda, tem troféu, tem troféu, tem certificado, e tudo isso tem um custo muito elevado. E nós estamos pedindo para que as empresas vencedoras, que elas colaborem com esse valor. Porque as empresas perdedoras é que eu acho que não vão querer patrocinar esse evento. Então, nós estamos pedindo para que as empresas que venceram colaborem com... Colaborem não, porque não é uma colaboração. Eles comprem, de fato, esse pacote de mídia, que é muito vantajoso para a empresa. Se a empresa não quiser comprar esse pacote de mídia, não tem problema. O mérito continua, a empresa ganhou a pesquisa, ninguém vai tirar o mérito de quem venceu. E é isso que a gente está cobrando. Inclusive, depois que acabar o prêmio, a gente vai perguntar para a Ana Paula Pinheiro, se ela pagou, para o juiz, doutor Cristóvão, se ele pagou, para a Gleice Krause, para o Zequinha Ribeiro. E, com certeza, é um grande equívoco que a Jaqueline cometeu. Eu gostaria, inclusive, que ela depois retirasse, ou, pelo menos, para não ficar feio, que ela pedisse desculpas públicas pelo grande mal que ela está fazendo, tumultuando o evento. Outra coisa que ela comentou, que a Ana Paula Pinheiro, ela é muito superior à Ana Paula Pinheiro, porque a Ana Paula Pinheiro é formada no Uniceuma. O Uniceuma é uma das grandes instituições de ensino brasileira e forma muitos profissionais. E a Ana Paula é uma menina séria, não é porque é minha irmã, não, bebe, tem uma conduta irretocável, o prêmio está em boas mãos, é uma profissional de saúde, totalmente qualificada para receber esse prêmio. E, infelizmente, ela não vai estar presente, porque ela vai estar viajando. E a gente não... E ela pediu para mim, filho, eu gostaria de que o prêmio fosse repassado para o doutor Valber. Foi um pedido dela. Se eu puder indicar alguém ou transferir os meus votos, eu gostaria que o doutor Valber recebesse o prêmio de personalidade da saúde. Nossa equipe foi procurar o doutor Valber, que se demonstrou interessado, mas sabendo que esse prêmio não poderia, de forma nenhuma, ser passado para segundo ou terceiro colocado, porque o nosso prêmio não vai passando do primeiro para o segundo para o terceiro. Caso assim, o primeiro não há, não vou querer não. Aí passa para o segundo. Passa para o segundo, não. Para o segundo também não quero. Vamos para o terceiro. Vamos para o terceiro. Não, dessa maneira não. Mas tá bom, filho. Já deu para esclarecer mais ou menos, a gente já sabe mais ou menos qual é a intenção, na verdade, disso tudo. Isso. E é lógico que tem as despesas, né? Você vai ter um coquetel, vai ter o buffet. Claro. Tem a questão da propaganda, que propaganda não é barata. Não é barata. Propaganda é caro. É muito caro. Então, realmente... Vale a pena as empresas participarem, né? O evento tem as suas despesas realmente e é preciso que tenha uma receita, né? Claro. Se não tiver uma receita, como é que ele vai, né? Como é que eu vou fazer? Comprir essas despesas, né? Pois é. Então, fica de antemão o convite para as empresas vencedoras que colaborem, comprem esse pacote de publicidade. Várias empresas confirmaram e nós vamos vir aqui anunciar cada uma, porque está no pacote de mídia, vir na Mira da Record anunciar. Então, das outras categorias que eu não mencionei aqui, a gente vem divulgar aqui e os empresários vão ser entrevistados e vão passar durante todo o mês de dezembro recebendo essa premiação. Tá certo. Então, que dia vai ser? Dia 16 de dezembro, na Mira da Record, Prêmio João do Vale, Melhores do Ano 2011. Valeu, então, filho. Obrigado. Valeu. Abraço, tchau. Tá, então, Prêmio João do Vale, os melhores do ano. Apareceu uns votinhos para mim lá, né? Eu fui lá, tia, mas uns votos lá. Tchau. 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 Tchau.